A balada tá na tela da EA Sports, futebol ao vivo no Lusayu Stadium aqui no Catar, vamos pro jogo! Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. Hoje é dia de quartas de final da Copa do Mundo FIFA, quem avança? França contra a Holanda! A equipe visitante vai entrar em campo hoje como favorita, Villani, esse é o risco, esse é o perigo, não pode relaxar, entrar de salto alto, tem que jogar concentrado do começo ao fim. Mbappé, Kimpembe, é pra fazer, segura bem, não larga, é dele. Mbappé, Koundé, Coman, o passe vem por cima, tentou afastar o cruzamento, não deu, segue o lance. Perguiz, Klassen, Depay, De Jong, deu bem a jogada e intercepta o passe. Kimpembe, Kimpembe, Tio Ameni, dividida na bola. Memphis Depay, tá na cara do gol, sai o goleiro e o árbitro apita a pênalti. É a chance que eles queriam ultrapassar a frente no jogo. Ainda tem o jogo, Villani, mas marca... Olha o gol! Gol! Pegou bem, converte o pênalti. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Saída de bola da França, que agora perde por um gol. Gol! Tio Ameni. A defesa fechada, faz um muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam pra achar o espaço. É esse que eu tenho, vai sair a cobrança. Acaba com o perigo. Quero ver, pra empatar! Cersica usa todo envergadura e pega o goleiro. Joga a sério, tira dali. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. De Jong. De limite, limpo, rouba só a bola. Final do primeiro tempo, com muita vaia. A galera... Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se concordam. Big win. Memphis, na cara do gol! Bateu pro gol! Pega, Lohrins! Que bola, Caio! Que elasticidade! Espetacular a defesa! Afastou o mal, o cruzamento, a bola ainda tá viva. Se estica o goleiro e salva! Memphis Depay, é só fazer! Escanteio confirmado, aponta o árbitro. Vitória Magra, vem bola na área. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Passe interceptado, a França perde a posse da bola. Entrada limpa, na moral, é dele. Mbappé. Griezmann com ela. Corta o passe dentro da área. De Jong. Klaassen. Recuperação, tem a posse. Mbappé recebe. Agora, pra deixar tudo igual. Se joga na bola, pra fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Tem alteração na França. Acabou o campo pra ele. A bola vai embora. Cinco minutos pro apeto final. Uma vitória Magra vai se confirmando. A França não desiste. Quero empate na reta final. Quero ver. Vai empatar. Atenção. Gol! Da raça. Lutaram até o fim. Até empatar o jogo no finalzinho, Caio. E acho difícil tirar o empate do placar agora. Restam poucos minutos. Que pancada. Como ele pegou bem nessa bola. Golaço. Sem chance pro goleiro. Um a um no placar. Jogo aberto. Subiu a placa. Três minutos mais. Antoine Griezmann. Bom desarme na defesa. Sem falta. Frio. Desarma dentro da área. O mais trinta minutos por vir. Mbappé. Rabiot. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Bergwiz. Klassen. Pra fazer e desempatar. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Bola rolando no segundo tempo da provocação. Se segura. Segura a segurança. Eu sei que tá todo mundo cansado. Mas é hora da superação. Apita o árbitro. É falta. Bate pra longe. Tira o perigo. Tá no finalzinho. Olha só. A França chega ao ataque. Quero a vitória. Perguiz. Tepai. Pra mandar pro gol. Saiu pela língua de fundo. Teve desvio. Escanteio. Afasta a bola. Pra fazer. Pra desempatar. Tensão no ar. Ninguém pisca. É o primeiro pênalti da disputa. Gol. Convicto com razão e fé. Ele bate e faz. Fecha o gol no Rio. Ele se ajeita. Tá focado. Vem pro pênalti. Gol. Tá lá dentro. Pênalti é bem batido. A bola já na marca fatal. Vamos nessa. Fechou o olho. Tocou pro meio do gol. Ele percebeu que o goleiro ia se mexer. Que ia pular. Aí acabou batendo no meio mesmo. E é gol. Lá no cantinho. Ali fica muito difícil de pegar. Bateu pro gol. Ele acerta o pênalti. Ele tem que fazer pra seguir na disputa. Que pressão é essa? Ele converte a cobrança com o direito à paradinha. Foi confiante. Bateu bem. É agora ou nunca pode ser a cobrança decisiva. Defesaça. O que é isso? Ele pega o pênalti. Gol. Bateu e fez. Ele vem para a cobrança. Olha só a cara dele. Concentrado. Bateu pro gol. Boa cobrança. Boa cobrança. Boa cobrança. Boa cobrança. Com convicção. Ele bate firme e faz. E aí? Quem leva melhor? Ele ou o goleiro? Partida de segurança. Bateu baixo no centro. Não quis arriscar. Bateu forte no meio. E é gol! Ele faz o dele. Ele se aproxima da batida. Atenção, vem o pênalti. E é gol! Ele confere o pênalti. Gol! A costura da rede. No cantinho, sem chance para o goleiro. Vem para a bola e o gol! Pênalti convertido. Que cobrança! Beija-trave e entra! Sem chance nenhuma para o goleirão. Pega a cobrança! Defendeu! Atenção, atenção! Se fizer acaba! Tensão no estádio! Com tranquilidade! Bala para o fundo do gol! Ele converte! Tensão no estádio! Obrigado, pessoal. E o que eu sou o Jeremy Nicholas e todos aqui dentro da Estania. Espero que tenham um bom jornal. Obrigado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL